E aí, Fábio, tava falando, pessoal, por que eu te chamei aqui no podcast? Porque aí eu tô lá, na minha casa, daqui a pouco aparece. Tadalafelas foi preso. Poxa, fiquei assustado. E aí você começa a receber notícias sensacionalistas, né? Porque aí você começa a receber notícias sensacionalistas. E aí eu me vi vendo. Fábio Tadalafelas foi preso. Foram encontrados, o termo foi, foram encontrados. Duas granadas, uma arma, anabolizantes, produtos proibidos, não sei o que lá. Falei, peraí. O Fábio que eu conheço não teria arma de jeito nenhum. Porque ele nunca tocou em assunto de arma comigo. Não, nem curto. O Fábio que eu conheço não teria uma granada. O negócio dele é esporte, não é esse tipo de coisa. O Fábio que eu conheço nunca vi fazendo propaganda, fazendo algum tipo de divulgação de hormônio anabolizante. Poxa, ou aconteceu algo com ele, ou essas notícias estão esquisitas. E aí eu fui recebendo vídeos do Notícias Marombas, lá do Marcelo, e as coisas foram se esclarecendo. E aí a gente começou a receber aí todos os esclarecimentos e entender certinho. Por fim, hoje, só pra galera entender, você estava na sua casa, me conta o que aconteceu. Você estava na sua casa em paz, não estava em casa. Conta calmamente o que aconteceu. Porque o nosso objetivo aqui, vou deixar bem claro, pessoal, não é gerar sensacionalismo. É você ter a oportunidade de explicar o que aconteceu, pra quê? Depois desse podcast, você não vai mais tocar nesse assunto. Falar assim, assunto encerrado, página virada, já dei todas as explicações, vamos produzir outros conteúdos agora. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. É a última vez que você vai tocar nesse assunto. Sabe por quê, Renato? Sabe o que mais ainda está me deixando ansioso, angustiado, uma das coisas que mais está me preocupando? É o seguinte, é a questão de imaginar que tem muita gente que gosta de mim, muita gente que tem carinho por mim. E assim, tem muita gente que está preocupada ainda, que não foi totalmente apurado. Quem viu a notícia, pouca gente que me conhece, que tem um carinho por mim. É que o problema é que a sua notícia que você foi preso, bate de repente 700 mil visualizações. Aí a notícia que esclarece tudo, bate 300. Então tem 400 mil pessoas que de repente não sabem. E assim, Renato, o tempo que eu fiquei lá preso, o que eu mais pensava, juro pra você, o que mais ainda está me afligindo, mais está me deixando angustiado, é saber que tem pessoas que têm um carinho por mim, que gostam de mim, às vezes pessoas que eu nem conheço, meu. Que estão preocupadas comigo e eu não posso tranquilizar essas pessoas. Então assim, quando eu estava lá preso, o que eu mais pensava eram meus amigos próximos. Muitos amigos meus choraram, entendeu? A galera às vezes até brincou, quem chorou pra você? Galera, eu tenho uma vida fora da internet. Eu tenho amigos. Eu até falo uma coisa, Renato, pra você. Tem gente que grava vídeo chorando aí, quando está mal. Ai, galera, eu estou mal, estou triste, chorando, etc. Eu nunca fiz isso e nunca vou fazer. Sabe por quê? Porque quando eu estou mal, eu não vou procurar internet, eu vou procurar meus amigos de verdade, minha família. Quando eu estou bem, quando eu conheço coisas boas, eu quero compartilhar coisas boas com vocês, eu não quero ficar me vitimizando, falando de coitado. Então o que eu menos queria era transmitir que eu estava mal, que eu estava triste, que eu estava... Não, pô, foi traumático, claro que foi. Mas quando eu cheguei em casa, pô, o Vitor... Cheguei, Vitor. Ele estava lá em casa me esperando, vem cá. Não, daqui a pouco ele vem, vamos continuar. Tá bom. Ele estava em casa me esperando, ele, o Rodrigo, entendeu? Então, assim, meus amigos de verdade, que nem aparecem na mídia, o Rodrigo nem usa Instagram, tipo, ele tem uma vida, ele é economista, tá ligado? Se preocupou, chorou por minha causa, entendeu? Muita gente ficou preocupada. Então o que eu mais queria mesmo era poder tranquilizar essas pessoas e falar, não, está tudo bem comigo, né? Porque, assim, meu, e é uma coisa que eu digo para você que, assim, é uma coisa terrível, uma tragédia. Meu, eu não desejo... Você estava em casa? Então, vou te contar, vamos lá. O que aconteceu? Tinha ido tomar um uso um dia antes. Que horas era? Vou chegar lá. Tinha ido tomar um uso um dia antes, fui dormir lá para o 1h da manhã, até que eu dormi cedo, estava cansado. É, eu tinha voltado o Santos lá com o Victor, a gente tinha viajado. E aí, eu fui dormir, aí, 6 horas da manhã, acordo com um barulho lá, meus pais, não sei o que, achei que fosse, sei lá, obra, nem entendi nada. Estava dormindo lá, aí acabou, meu pai entra no quarto, acendia a luz no quarto. Aí, o que é isso, pai? Aí, ele, a polícia, tipo, aí eu, ué, tipo, assim. Assim, meu, eu juro para você, eu não fiquei assustado, eu não fiquei, mano, eu fiquei super tranquilo. Falei, mano, o que é, será, mano? Tipo assim, eu até achei engraçado, mano, eu estava super de boa, até conversando com os caras, mano, fica à vontade, pode olhar aí, tá ligado? Não tem nada aqui na América, mano. Quantos policiais eram? Eram três. Cara, eles foram bem educados, tá ligado? Entraram lá, tudo, e já aconteceu uma coisa parecida com o Toguro. Então, é importante falar isso. Então, eles foram educados. Foram, foram, tratando bem e tudo mais. Vamos deixar isso claro, porque eles estavam ali cumprindo o mandato, eles estavam fazendo o trabalho deles. Isso. E assim, aconteceu com o Toguro uma coisa parecida até, em 2017, tinha um site de anabolizante que usava o nome Toguro. E a polícia foi lá na casa dele investigar, só que não levaram ali preso nem nada, só foram lá averiguar. Eu falei, bem, como não tem nada na minha casa, os caras não vão levar preso, só vieram aqui, acho que averiguar alguma coisa. Se pagar pelo que usam o nosso nome, a gente tá perdido, né? O Toguro mesmo, tadinho, que eu já vi mais de 80 em Instagram com o nome Toguro. Então, exatamente. Aí, o que acontece? Então, meu, eu fiquei sossegado. Eu falei, então, olha aí, fica à vontade, pode olhar, né? Aí tinha mais coisas. Eles não disseram nada? Não falaram, ó, a gente tá aqui? É, porque falaram que era por causa de venda de produto legal. Eu falei, não, mas é legalizado. Eu falei, mas é só um engano, vou esclarecer. Aí, na hora, eu liguei pra minha equipe de advogados, que é a LACAIS, que é uma das maiores equipes de criminalistas do Brasil, que eles gostam muito de mim também, tem um carinho comigo muito grande, estão comigo há dois anos já. Só que o principal, o advogado-chefe, ele tava em Brasília. Aí vieram as duas advogadas lá da equipe, a doutora Rosânia e a doutora Renata, que são incríveis, são excelentes. Chegaram a tempo? Chegaram na hora, meu, eu liguei pra elas lá, na hora elas vieram lá. Eu falei, ó, vou falar com um monte de advogados, os caras, não, tranquilo, eu ainda comi lá, preparei uma comida pra gente. Mano, foi assim, foi tranquilo, eu tava super de boa. Falei, ok, eu vou lá na delegacia, no máximo, vou dar uma palavrinha, e acho que os caras só querem apurar alguma coisa, ou estão atrás de outra pessoa e querem, de repente, informação minha, tudo, né? Mas não tem nada comigo. Pô, por que que, tipo, fiquei assim, relaxado, tranquilo. Aí eles foram pedir o meu celular, né? Pegaram minha senha, obviamente eu não dei, né? Inclusive, se um dia pedir a senha do seu celular, você não é obrigado a dar, tá bom? Dei lá o celular, falei, bem, mas e aí, se vocês vão pegar o meu celular, vamos devolver hoje ou não, depende, vamos ver lá como vai ser conversa na delegacia e tudo mais. O que que eles acharam na sua casa? Cara, acharam uma ampola de depositorão de farmácia, que levaram. Acharam meio bujão de deca lá, que eu tava tomando, que tava pela metade lá. Levaram. Levaram alguns remédios meus, que eu comprei na farmácia também, tipo assim, usados. Cara, um pote de Itadolafelas que levaram também, porque o estoque ficava na casa do Robson. O pote do seu urso. É, o meu produto legalizado, tá totalmente... Depois a gente vai falar dele. Vamos falar dele. Levaram o meu rosto doido também, meu pré-treino. E cara, não tinha muita coisa pra levar não. Levaram uns papéis lá, uns documentos, umas coisas que tinha lá, tudo levaram. E assim, e eu, mas e aí, meu celular? Tipo, vai devolver hoje? Não vai? Não, tranquilo, só vamos conversar lá, tranquilo. Sim. Pediram pra vocês juntos. Sim, só que acontece, meu. Eu até queria alertar a galera. Esses policiais, eles jogam muito. Eles, assim, dá até pra falar falsidade. Porque jogam muito, porque eles querem que você acabe entregando as coisas. Então, assim, o que que acontece? Quando a gente tava indo pra lá, caminho, fui de boa, na viatura, sentaram lá, normal, conversando, assim, tranquilo. Achei que nem era nada, né? Aí ele chegou lá na delegacia, ele falou assim, olha, ele vai ser ouvido pelo delegado. Aí minha advogada chegou e falou assim, olha, não, você vai falar três palavrinhas e acabou. Entendeu? Porque não ouviu falar grande comigo. Mas quando eles chegaram lá, olha só que coisa sórdida. Um dos policiais que estavam lá, que assim, dois deles, eu vi que estavam bem comovidos por mim, que gostaram de mim, que estavam até mal. Um deles até chorou, pra você ter uma ideia. Eu vi que o olho dele até ficou mal por estar me prendendo. Enquanto um deles, ele tava, é o que mais queria me fuder, que era o chefe lá da operação. Ele queria me fuder. Então, o que acontece? Ele chegou lá no carro, aí a conversando normal, ele falou assim, ah, a gente tem que prender pelo menos um cara por mês, né? Pra mostrar serviço e tudo mais. E graças a você, Fabinho, a gente conseguiu prender um. Olha só, que tá falando do Robson.